Olá, boa noite! A primavera começou oficialmente hoje no Hemisfério Sul, às 10 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E aqui no Rio Grande do Sul, a nova estação começou com um dia bem típico, com muito sol e temperaturas amenas que marcaram esta terça-feira em todo o estado. Pelas ruas, a estação mais colorida do ano chegou mostrando a sua melhor roupa. Na serra, as temperaturas começaram baixas em cidades como Bento Gonçalves e Canela, onde foi feita a plantação de mudas de flores nos canteiros. Em Ivoti, a chegada da estação das flores foi marcada pelo frio na parte da manhã, mas as temperaturas ficaram mais amenas durante o dia. A primavera deve continuar assim, com bastante variação térmica e com a natureza dando um espetáculo diário. É, estamos na primavera e como será que vai ficar o tempo nessa nova estação? Os meteorologistas, a previsão meteorológica indica a formação do fenômeno Laninha. Será que isso aumenta o risco de uma nova estiagem aqui no Rio Grande do Sul? Para explicar melhor os impactos desse fenômeno, nós vamos conversar agora com o professor Francisco Aquino, que é chefe do Departamento de Geografia da URGS. Professor Aquino, qual é a previsão para os próximos meses de primavera? Boa noite. Olá, boa noite Dalva e a todos e todas que nos acompanham. Estamos num momento ímpar do ano, considerando a formação, organização da Laninha. E, de fato, a melhor previsão que nós temos nesse momento indica que, com 70% de chance, nós devemos ter uma Laninha fraca aos meses de novembro, dezembro e janeiro, na virada do ano de 2020 para 2021. Então, iniciamos a primavera com uma configuração apontando para uma estação em que nós vamos observar algo que nós tivemos já no dia de hoje, né? Temperaturas mais baixas durante a manhã, especialmente nas regiões mais elevadas do sul do Brasil, na Serra Gaúcha, por exemplo, né? E as tardes com temperaturas bem amenas e em alguns momentos mais aquecidas, com as famosas tempestades e as chuvas mais intensas, com alguns fenômenos com raio, granizo associados em alguns desses momentos. Mas esperamos que, durante a primavera, a precipitação não aumente muito acima da média ou até ocorra valores abaixo da média esperado. O que, de fato, é preocupante, porque a gente não gosta, especialmente a agricultura, não gosta de entrar ao verão com déficit hídrico, né? Ou com falta de água, né? Então, a expectativa, considerando a Laninha e todas as outras questões atmosféricas no nosso hemisfério, temos condições, então, para precipitação abaixo da média, considerando eventos intensos, extremos, típicos para essa época do ano, e temperaturas na média ou até acima da média entre o oeste e o sul do Grande do Sul e um pouco abaixo da média para as regiões mais altas, especialmente a Serra. Vai ter aquele efeito cebola, que é bem conhecido, dessas estações intermediárias. É a temperatura mais baixa no início do dia e bastante amplitude térmica, tirando o casaco durante a tarde. Exatamente. O efeito cebola, a gente tem essa percepção, ainda mais quando um fenômeno como a Laninha, que vinha dando sinais, vinha se configurando, né? Tanto no oceano quanto na atmosfera, nós já vimos observando alguns detalhes da circulação, da distribuição de chuvas na América do Sul, né? Já com essa característica. E isso também está associado à entrada de massas de ar, né? Então, hoje no Brasil, nós temos basicamente três importantes massas de ar atuando. Uma massa de ar tropical continental, mais para o centro-norte do Brasil. Uma tropical marítmica entre o centro e o leste-nordeste do Brasil. E uma massa de ar polar, né? Marinha, né? Que está atuando na região sul do Brasil. Então, essa conexão entre essas três principais massas de ar é que vai gerar chuvas, tempestades, até mais intensas pelo centro-oeste do Brasil. E que, em vários momentos, um sistema frontal vai provocar precipitação ou até alguma tempestade na região sul. Mas há um tempo entre períodos mais frios e períodos mais quentes ao longo do dia. Agora, professor Aquino, essa laninha, ela deve durar muitos meses? Porque depois de um verão, né? Uma safra passada com bastante prejuízo nas lavouras por causa da falta de chuva. Imagino que os agricultores temam que isso possa se repetir durante o verão de 2021. 2020, 2021. Qual é a previsão aí para a safra de verão? Olha, nesse momento, tanto os modelos no Brasil quanto no exterior apontam para uma diminuição da precipitação em direção, toda a primavera, em direção ao verão, né? E se, de fato, a laninha se configurar com intensidade fraca, essa é a expectativa, nós podemos ter em algum momento, ou em algum mês, pode ser janeiro, fevereiro, né? Precipitação ou acima ou abaixo da média. Isso é possível, digamos assim, em quase 50%, 60% dos eventos de laninha que ocorrem aqui na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, nós temos uma diminuição da precipitação e ela geralmente é bem marcada, né? E como você bem comentou, nós passamos, né, por uma das mais importantes, né, estiagens severas da história recente do Rio Grande do Sul. E ela oscilou, essa falta de chuva na última estiagem, desde 2019, final de 2018, ela já vinha entre alguns estados, como Santa Catarina, o Paraná e o próprio Rio Grande do Sul, já dando sinais do déficit hídrico, né? Então, o que nos preocupa, no ponto de vista climatológico, hídrico e etc., é que, em algumas regiões, a chuva não recuperou todos os mananciais e todos os recursos hídricos, né? Então, entrando a laninha, vem a acentuar ou a permanecer a condição de diminuição da média da precipitação e a sua irregularidade, por consequência, é também amplificada, já que essa é uma estação, primavera, de ocorrência de tempestades temporais, rápidos passageiros e com, às vezes, alguma intensidade maior e com muito dano, né? Então, existindo essa possibilidade, a gente pode ter muita chuva concentrada e, ao longo do mês, quase que, né, uma falta, né, um déficit hídrico bastante importante é esperado para toda esta primavera. Tá certo, professor Aquino. Muito obrigada aí pelas informações, com a previsão do tempo aí para a primavera, para os próximos meses que estão pela frente. Uma boa noite para o senhor. Boa noite e uma ótima primavera a todos. Obrigada. E agora a gente fala um pouquinho do símbolo da primavera, das flores, afinal, a nova estação é conhecida como a estação das flores, flores que trazem aroma e beleza para o nosso dia a dia, mas também bem-estar, como a gente mostra agora na reportagem da Lívia Guilhermano. O canto dos passarinhos, o azul do céu e a vivacidade das plantas anunciam que ela está aqui. A primavera chega trazendo renovação. A partir de agora, os nossos dias começam a ganhar novas cores. As flores nascem trazendo beleza nesta nova estação, mas mais do que isso, elas também contribuem para o nosso equilíbrio emocional e por isso são usadas em tratamentos de saúde. O conhecimento milenar das propriedades das flores era utilizado por povos primitivos da Austrália, mas foi na década de 30 que o inglês Edward Bach desenvolveu a terapia floral. Ele ofertou esse conhecimento à nossa civilização e desde então, muitas pessoas têm se beneficiado com as essências das flores, que trabalham temas como o medo, a indecisão, a falta de interesse pelas circunstâncias atuais, a solidão, a sensibilidade excessiva a influências e opiniões, o desalento e o desespero e a preocupação excessiva com os outros. não podemos deixar também de falar da energia das cores que as flores nos oferecem, que reverberam na nossa alma e nos nossos estados de ânimo. Essa energia é fundamental na rotina da dona Geni. A aposentada se dedica ao cultivo das flores no jardim da sua casa, em Novo Barreiro, uma forma de se manter ativa e se sentir bem. Quando eu morava no interior, o terreno era mais grande o espaço para plantar flores, então tinha muito mais flores ainda que aqui hoje na cidade. porque sempre gostei, sempre plantei. Na minha solidão, as flores me dão paz, amor, alegria, perfume, serenidade. Eu adoro todas as flores, sem distinção. Flores para alegrar um pouquinho a nossa pandemia, né? E agora vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para amanhã, tempo que deve continuar firme em todo o Rio Grande do Sul. Veja no mapa. A quarta-feira vai manter o padrão dos últimos dias, com tempo seco, sol e poucas nuvens. Ainda faz frio durante a manhã, mas ao longo do dia, as temperaturas sobem e ficam em torno dos 25 graus na maioria das regiões. Porto Alegre terá um dia ensolarado, com temperaturas variando dos 9 aos 24 graus. Máxima de 24 também em Santiago, na fronteira oeste, onde o dia amanhece com mínima de 11. Já na campanha, faz mais frio, 6 graus em Bagé. À tarde, os termômetros também podem chegar aos 24 graus. E chegou a hora de atualizar os números da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Dos 497 municípios gaúchos, apenas 5 não têm registro de coronavírus no momento. Veja os dados divulgados no último boletim da Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul tem agora 177.485 casos e 4.472 óbitos. De ontem para hoje, foram confirmadas mais 63 mortes e 2.251 novos casos. Em acompanhamento com o vírus ainda ativo, são mais de 10 mil pessoas, enquanto outras 162.695 estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos continua caindo, foi agora para 73,2%. E há pouco a gente falava da primavera, né? Além da chegada da primavera, este 22 de setembro também marca uma data importante para o debate ambiental. é o Dia Mundial Sem Carro. Uma reflexão que ganha cada vez mais força, está impactando as políticas públicas urbanísticas de deslocamento em todo o planeta. A vida além do parabrisa e a conscientização sobre o impacto do volume de automóveis nas ruas. Os motivos para a criação do Dia Mundial Sem Carro em 1997 na França são variados. Trazida para o Brasil em 2001 pelo Instituto da Mobilidade Sustentável, a comemoração se foca na diminuição dos poluentes, na utilização de transportes alternativos para o deslocamento e na melhor qualidade de vida. Em Porto Alegre, um adesivaço, a ação que pela tarde ocorreu no cruzamento da Avenida Loureiro da Silva com a Rua José do Patrocínio na Cidade Baixa, pediu um trânsito mais seguro e humano, reforçando a importância da lei de um metro e meio à distância segura para um veículo ultrapassar uma bicicleta. Pelo mundo, diversos países promovem ações para tornar o trânsito um lugar melhor. Nos últimos tempos, no cenário pandêmico e na elaboração do novo normal, a qualidade do ar melhorou, com menos emissão de poluentes, índice possível obtido pela quarentena e o distanciamento social. Números da ONU dão conta de que a poluição atmosférica tem um custo global de 7,2% do PIB mundial. Agora, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem a segunda parte da reportagem especial que mostra as alternativas de renda encontradas pelos músicos gaúchos durante a pandemia. E tem ainda as dicas da agenda cultural com o Messias Gonzalez. A gente já volta. O Redação TVE está de volta e a TVE segue na cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Terminou, agora há pouco, o terceiro debate que a TV está realizando em parceria com esta edição do evento. E a Fernanda Bastos fala direto do estúdio. Hoje foi dia, então, de falar de três longas de ficção dentro dos debates do Festival de Cinema de Gramado que estão sendo exibidos aqui numa parceria com a TVE. Lembrando que a gente começou esses debates no domingo falando de curtas, depois na segunda também. E amanhã, quarta, espero vocês a partir das cinco da tarde para falar de mais longas aí da produção local aqui gaúcha. Então, se liga, acompanha os debates do Festival de Cinema de Gramado a partir das cinco da tarde aqui na TVE. Isso aí, a programação segue aqui na TVE. Fica ligado, então. E os músicos têm enfrentado uma crise sem precedentes por causa da pandemia. aí algumas iniciativas populares entre os independentes como as vaquinhas ganharam ainda mais importância e sofreram algumas adaptações aí durante o período. Na segunda matéria da nossa série especial sobre o mercado da música, você vai conhecer hoje algumas alternativas criadas durante a pandemia e que prometem chegar para ficar. Tem também o ensino aprendizagem adaptado. Olha só. Ensinar seu ofício. Se é que a música pode ser resumida a isso, talvez seja mais correto compartilhar sensibilidades, dar à habilidade o som preciso. O fato é que grande parte dos músicos oferecem também seu conhecimento em aulas, que por conta da pandemia tiveram de ser substituídas por encontros online. O saxofonista e flautista Luizinho Santos conta que a adaptação é possível, embora os iniciantes tenham mais dificuldades de começar nesse formato. Essa situação que a gente está vivendo de pandemia alterou a forma como a gente dá aula. Os professores foram obrigados a buscar novas alternativas. O que eu acho interessante, claro, para alguns tipos de alunos, alunos iniciantes, eu acho que a aula presencial é fundamental para a gente poder corrigir e ver coisas que são bem do início como o aluno está fazendo. Mas, para quem já toca, fica um trabalho bem prático, bem gostoso de fazer, então, altera, mas é bem impossível, uma coisa que é bem prazerosa de fazer também. Mas nem todas as alternativas criadas em função da pandemia irão acabar com a retomada das atividades do setor cultural. O guitarrista e compositor Fred Bessa criou um serviço personalizado, o Música de Presente. A ideia é oferecer uma trilha para aquele momento especial, seu ou de uma pessoa querida, como o nascimento de um filho ou um aniversário. E o sucesso da ideia pode mantê-la permanente. Com essas conversas que venho tendo com as pessoas que encomendam as músicas, poder me botar em um lugar, poder achar essa inspiração que não vem de mim, que não vem da minha própria vida, mas que vem da vida de outras pessoas e transformar isso em canção. E está sendo muito legal esse processo e principalmente a reação das pessoas que recebem a canção, que recebem a música. Vem sendo muito satisfatória, fico muito orgulhoso das emoções que essas músicas têm causado nas pessoas que a recebem. Então, eu estou bem orgulhoso do meu trabalho nesse sentido. Música de Presente é um projeto que começou como alternativa de renda a partir do momento que eu fiquei sem agenda de shows, mas com certeza será mantido para o resto da vida, da minha vida profissional, porque eu estou adorando fazer e tem dado muito certo. Outra dica para garantir a renda dos profissionais do setor da música é acompanhar aquele artista que tu admira nas redes e contribuir para seus trabalhos em todas as plataformas. Assim, tu fortalece a música daqui e fornece apoio para que ela volte no novo normal, firme e forte. É isso aí. E agora tem dica cultural, vamos conferir as sugestões que o apresentador do Radar, Messias Gonzalez, preparou para a gente esta semana. Te liga aí que nesta semana rola a primeira edição do Ocidente Acústico Online. Depois de uma parada de seis meses, depois de mil e uma edições presenciais, o projeto de shows ao vivo retorna temporariamente no formato online e segue levando o entretenimento ao público das quintas mágicas do Ocidente. E a largada desta versão online vai ser dada com o tributo a Tim Maia, com o Toyo Croco no vocal. Nesta quinta, às nove da noite, Rei Magro, oportunizando a movimentação profissional dos músicos e dos técnicos neste momento tão difícil. Parabéns ao idealizador do projeto, esse batalhador da cultura, incentivador da produção musical do Estado, Márcio Ventura. Para tu participar, acessa o endereço aí e adquira o teu ingresso por 20 pila e recebe um link que vai estar disponível para acesso entre as nove da noite do dia 24 e onze e cinquenta e nove da noite do dia 27 de setembro. Não tem desculpa, hein? Quatro dias para a conferência. E o Chacareira Blues, primeiro disco do Alexandre Vieira, músico, compositor, educador musical, que nos deixou prematuramente em novembro do ano passado, foi revisitado por outros músicos gaúchos e será relançado no perfil do artista em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 25 de setembro. Linda ação de resgate da obra do Alexandre Vieira, uma das pessoas mais talentosas e mais doces que eu já conheci. Participam deste projeto encabeçado pelo Pablo Lanzoni, além dos parceiros Carlos Patrício, Mário Falcão e Carolina Zingra, que gravaram o disco com o Alexandre há 15 anos, Mimo Ferreira, Ângelo Primon, Leandro Maia, Jean Presser, Johan Alex de Souza, Jorge Herman, Karine Cunha, Carlo Cupa, Marcos Bonilha, Nenê Falcão, Robson Serafini, Vinícius Prates e Zé da Terreira. Que time, hein? Além do Chacareira Blues, aproveita e confere também nas plataformas o novo, último e belíssimo trabalho do Alexandre. E essa semana tem ainda a 15ª edição da Live da Confra. O convidado é o Luiz Carlos Borges. Tu acompanha o show nesta sexta, 8 da noite, pelo YouTube da Confraria do Som. essa união de músicos e técnicos que segue levando toda semana o melhor da música produzida aqui no Estado para todos os lares. E uma última dica é para o domingo, entre 6 da tarde e 9 da noite acontece o lançamento online do livro Fera Flor do Poeta e auto-intitulado Brincadeiro da Estação Primeira do Imaginário. Marmanjo fantasioso, fazedor de sonhares, falador de versos, catador de ninharias e descascador de histórias Mário Pirata. O evento vai ser realizado ao vivo na página da editora Laranja Original. Fera Flor. Quer conhecer o livro? Ele já está disponível para compra no site da Laranja Original. Feito o carreto, semana que vem eu trago outras dicas para ti aqui no Redação TVE. Três. Olha a bateria! Aí, ó! Beleza! Valeu, Messias! E o Redação TVE está chegando ao fim. Hoje vamos encerrar com o Paulo Inda e os Rickenbackers. Eles estão lançando o terceiro vídeo de uma série chamada Ao Vivo na Casa do Chico gravada no estúdio do guitarrista da Ultraman Chico Paixão. A música escolhida é Tom Sem Freio do primeiro álbum do grupo lançado ainda em 2019. E é com ela, então, que a gente se despede hoje lembrando que a seguir você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e ainda as aulas do Pré-Nem. Nós voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Boa noite! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.